Resumo da novela, Elas por Elas, capítulo de terça, de 12 de dezembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Elas por Elas, capítulo de terça-feira, 12 de dezembro de 2023. Miriam tenta subornar Fagundes, que confessa estar interessado em uma parceria com ela. Helena se angustia ao lembrar da noite em que Bruno morreu. Marcos rouba o anel que Pedro compra para Thaís, e manda fazer uma cópia. Miriam, Danilo e Fagundes fecham uma sociedade contra Sérgio. Edu tenta conversar com Érica, que o rejeita. René anuncia a possibilidade de se mudar para Bahia e todos comemoram, enquanto Vicky fica dividida. E Eda e Cris desconfiam de que Lara esteja apaixonada. Mário decide se declarar para Érica, e Edu se entristece. Miriam e Fagundes armam para Sérgio. Thaís não gosta de saber, que Marcos está morando com eles. Pedro descobre que o anel que comprou para Thaís sumiu. Tchau! 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 Tchau!